Senhor, atende a minha oração Necessitava, sofrendo estou Guarda a minha alma na tentação Salva o teu ser com o santo sol Misericordia é de ti Pois todo dia vivo a clamar Dá-me alegria diante de ti Porque estás sempre pronto a perdoar A minha angústia te buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho conseguirei Nos verdadeiros, em si nos teus Rei de louvar-te, sem Deus teus Teu nome santo exaltarei Concede forças ao Filho bem E para sempre descansarei E para sempre descansarei